Não tem nem mais Guaíba, né? Guaíba sumiu. Pedro Henrique pega a sobra, dá até pra riscar o pé direito pra fora. E Júnior? Diga de quanto? Essa chuva, ela é típica do verão porto-alegrense, faz muito calor também, sempre acaba chovendo no fim da tarde e isso só depois encontra.